Muito bem, mais um vídeo depois do trabalho. Eu sou o Rafael Baltresca, eu estou aqui hoje com o... Antônio. Seu Antônio, seu Antônio. A gente está aqui em Salvador, indo para o aeroporto. Um dos mais velhos taxistas de Salvador. Um dos mais velhos taxistas de Salvador. Olha o prazer que eu estou tendo aqui em ser conduzido pelo seu Antônio. Acabei de sair do evento da Embasa, onde foi muito legal, tinham quase 500 pessoas. E a gente está perto do Natal, a gente está perto do Ano Novo. Daqui a algumas poucas semanas estaremos dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. E esse vídeo é para que você comece a repensar algumas coisas que você faz e fala no automático. E sem nenhum sentido. Por exemplo, quando você canta o hino nacional. Você sabe o que significa fulguras? Você sabe o que significa plácidas? Mas você sabe o que significa lábaro? Você canta sem saber. Parece uma matraca. E tantas outras coisas que a gente faz sem saber porquê. Uma das coisas que você pense aí é no próximo, agora, no Natal ou no Ano Novo. Se você vai sair falando para todo mundo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O que significa isso, dar para o outro um Feliz Natal? O que significa? Você está desejando que ele tenha um bom Natal, um bom Ano Novo? Mas até que ponto esse desejo realmente influencia o Natal ou Ano Novo dessa pessoa? Então, isso fica como teste aí de fim de ano. Quando chegar no final de ano e você olhar para os olhos de alguém e disser Feliz Ano Novo. Eu quero que você pense o que você vai fazer no ano que vem para tornar o ano dessa pessoa mais feliz. Se é para a sua esposa, o que você vai fazer quando você disser Feliz Ano Novo? Para que seja mais feliz do que foi o do ano de 2017. Quando você disser para um desconhecido na rua, no seu bairro. Feliz Ano Novo. O que você vai fazer, hein? Que vai impactar o seu bairro, que vai impactar onde você mora para que esta pessoa seja mais feliz. Algumas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai notar que você vai dar Feliz Ano Novo para menos pessoas. Porque a sua consciência vai conversar com você. E a segunda coisa é que quando você disser Feliz Ano Novo, realmente vai existir algum tipo de mudança. Se você pensar o que fazer que talvez esta pessoa tenha um ano novo feliz. Sem repetir coisas como um papagaio, como uma matraca. Que o nosso 2018 seja muito mais consciente. Que a gente traga para a nossa consciência. Que a gente traga para cá o que a gente está repetindo de uma forma automática. Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você. Como eu vou fazer o seu Ano Novo mais feliz? Produzindo mais vídeos como esse, para que você reflita mais sobre a sua vida. Até mais. Tchau.